Igual posso citar, em 2016, nós não tivemos um reajuste naquele ano. O sindicato entrou com uma ação, dentro dessa ação, uma coisa inédita aqui dentro de Tavira, dentro dessa ação, nós conseguimos ali recuperar a inflação de 2016, que levamos a atual gestão municipal, o atual prefeito, falando a nós, a justiça concedeu o direito a esse reajuste, que foi pedido em 2017, uma recuperação, em 2016 nós conseguimos recuperar e conseguimos ali negociar na época com a gestão atual o parcelamento de três vezes desse valor. Então, assim, tem outras categorias que conseguimos também... E o pessoal recebeu o resultado inédito, receberam, receberam de quatro vezes, três vezes. Às vezes o pessoal nem lembra, né, Aura, assim, porque às vezes a pessoa recebe, mas que dinheiro é esse que está chegando aqui a mais? É porque o sindicato trabalhou e conquistou. É, uma conquista inédita, uma conquista inédita. Bacana. Muito comemorada pelos servidores na época, porque muitos servidores... Pô, nós estamos conseguindo aqui a revisão geral no ano de 2016. Não tinha nem esperança. Não tinha nem esperança mais. Então, assim, o nosso jurídico trabalhou firme, juntamente com o sindicato. Outra questão também muito interessante, que o nosso jurídico atua muito bem, é a questão do apostilamento de servidores, né, Aura, a vida inteira. O Tribunal de Contas entrou como ação contra a Prefeitura, porque a partir de 2004, o apostilamento, ele passou a ser ilegal. E mesmo assim, durante as gestões posteriores, né, ele continuou sendo pago. O Tribunal de Contas entendia que esse dinheiro deveria, que os servidores estavam recebendo de forma ilegal, e que eles deveriam devolver todo esse dinheiro. Nossa! De 2004 até aproximadamente 2018. O trabalho do jurídico do sindicato foi fundamental para garantir. Para não devolver. Para não devolver e ainda garantir que todos esses servidores continuassem a receber. Olha a seriedade disso que você está falando, e às vezes o servidor, eu não sabia disso. E olha que eu sou um cara bem informado. Quer dizer, uma ação do jurídico do sindicato conseguiu um ganho, muito ganho. Porque o servidor ia ter que devolver quantos? 2 mil? 3 mil? 10 mil? 5 mil? Muito mais, muito mais. E aí, depois...